Música Foi anunciado nesta terça-feira pelo governador Eduardo Leite o início das inscrições online para as vagas do programa Qualifique RS. O programa Qualifique RS é resultado de uma parceria entre o governo do estado e as fundações Leman e Brava e os institutos Humanize e República. O objetivo é recrutar os profissionais mais qualificados para desempenharem funções estratégicas de liderança no setor público. 30 vagas serão destinadas para as coordenadorias regionais de ensino vinculadas à Secretaria da Educação. Nós estamos um passo na frente ganhando não somente com a questão das coordenadorias e dessas funções na Secretaria de Planejamento mas é perspectiva de termos pessoas capacitadas, um grupo de 15 a 20 pessoas funcionárias de carreira, como reafirmei agora há pouco que farão esse processo de treinamento, de seleção e de multiplicação através da busca da gestão e da qualidade que o estado tanto precisa. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão também receberá três profissionais selecionados pelo programa. É um projeto que muda o paradigma, muda a forma e que é hoje já considerado um projeto de referência no país. E a gente espera o que a gente espera, excelentes profissionais, cheios de ideias, inovadores, motivados, comprometidos para fazer essa mudança. Podem se inscrever profissionais do setor público, privado ou de organizações não governamentais. Todos aqueles que se sentem aptos a esta grande missão na educação estão convidados a acessar o nosso portal, o Qualifica.RS As inscrições vão até o dia 13 de maio e vão lá poder se apresentar, participar desse processo para quem sabe nos ajudar nessa grande missão de transformar a educação do Rio Grande do Sul.